Hi, Young! E aí, gente? Hoje eu tô trazendo um joguinho que eu ganhei a chave de um desenvolvedor indie da Tailândia E o nome do jogo é Boba Simulator Não sei se todo mundo aí conhece, né? É um chazinho que tem aquelas bolinhas embaixo, não sei se vocês já viram São poucos dos lugares que tem isso E eu achei o jogo muito bonitinho Vamos ver, então Basicamente você tem que criar a sua própria lojinha e trucidar a lojinha de Boba dos outros Vamos ver aqui Você deixou seu emprego para abrir sua própria loja de chá Boba O objetivo é cobrar 20 mil dólares para abrir uma nova filial Vamos construir os seus sonhos de Boba de Império Ok Ok Cara, custa por copo 13 dólares? Caraca, caro! Meu Deus! Preço por copa Copo, né? Lucro por copo Ah, o lucro vai ser 5 dólares Espera aí, chá com leite, açúcar mais calvo Boba Bem, eu não sei muito bem como é que funciona esse jogo ainda Porque eu não comecei a jogar, mas vamos fazer umzinho, preparar Temos um cliente Ah, ok Tá faturando o money Tamo faturando Quanto já tem? Nossa, já tem? Caraca, já? Pô, é tão fácil assim Acabou Ah Ai Ok Gostaram Comentário do cliente Falta de Boba Muito doce para beber Reduz o açúcar no chão de machar Putz O dia terminou com fora de estoque Venda de copos Renda total Ok Tá Chá de leite desperdiçado Então eles não querem tanto açúcar Mas aí vai ficar mais caro, né? E o meu lucro vai ser menor Hum Compre ingredientes por copo Nossa, mas eu fali, cara O que eu ganhei de recompensa? Ah Ok, tá Tem que ganhar 7 likes Tá Vou botar então mais Eles falaram que o açúcar estava muito Vamos ver agora Não há suprimentos? Pera, tem que comprar? Ah, tá Restocar Tá Vamos fazer aqui Deixa eu ver Hum Por favor, não reclama, cara Eu botei mais chá do que açúcar dessa vez Ih, acabou o açúcar Putz Ok Tá Falta Ah, tá de sacanagem Droga Falta de Boba Pera Agora eles querem mais? Nossa Tacata Eu talo É, mas aí o meu lucro vai ser zero, né? Quanto eu tenho de dinheiro? Nossa, eu não faturei, né? Pô, eu não tenho lucro Calma Gente, me desculpa Mas eu tenho que cobrar Senão eu não vou ter dinheiro Pô Vamos ver Senão eu vou falhando pro primeiro mês Vamos ver se eu vai vai Ok Cliente gosta de chachar Menos mal Já melhoramos aí Ok Ganhei uma recompensa Dinheiros Tá Quase oito Bem Se eles gostam Eu posso subir um pouquinho Lourenço, né? Vou botar mais Vou botar dez Vamos ver Vamos ver se rende Não, mas foi Foi Horagem de encerramento Chegamos até o final do dia Ué, menos? Por quê? Ué Por que que tem menos? Mas eu ganho mais Ah, ganhei aqui Será que eu faço mais? Será que eu boto Não, mas aí eles vão reclamar Usa dois, né? Eu vou botar mais estoque Vou botar mais um Eu tô com dinheiro Vou botar mais dois Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Render Tá, então eu tenho que melhorar alguma coisa Ah, mas eu posso fazer upgrade De verdade Atrair mais clientes Vou investir Cobertura extra Mas é quinhentos Eu não vou ter de acelerar a produção Aumente a chance de venda E mantém os clientes Vou pegar também esse Vamos ver Bora ver Bem, eles não estão vendendo mais do que nove, né? Eu vou rebaixar o setor com nove Bora ver agora Bora ver Ok Oito, sete Oito, nove Ok, acabou Acabou Já temos quase uma semana Mas não tá aumentando Mas não atraiu mais gente, né? Atrair mais clientes Vamos fazer mais E fazer onze Tô apostando meu dinheiro nessa beleza, hein? Vou subir um pouco o preço Subiu um dólar o preço Vamos ver o que acontece Tá? Ó, tá começando a formar fila Tá começando a atrair mais gente Então vai ter que ser mais rápido Ó, já tem bastante gente na... Ih, caraca A fila tá ficando muito grande Ai, meu Deus Do nada surgiu muita gente Meu Deus Socorro Do nada a fila ficou grande pra caraca Ó, mas tô faturando mais, hein? Ok Hum É porque tinha muita gente na fila Eu vou ter que fazer o upgrade Acelerar O meu objetivo é fazer 20 mil, né? Porra Não tô nem perto disso Será que... Ah, peraí Recompensa Ok Bem Dava pra fazer mais Eu vou fazer mais Deixar por enquanto nisso Vamos ver Deu, deu Ok Foi Mas não tá subindo, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Renda top Mas não botei... Ah, não botei... Cara, 500 dólares Evite desperdiçar chá de leite Tá Já o que ele tá dizendo Bora tentar Cobrar um pouquinho Mais caro pra render Ah, peraí Ok Dinheiros Ok, ok, ok Bora Bora ver Cara, é mais difícil Tem que ter altas mentes aqui De negócios Coisa que eu não tenho Altas mentes de negócios Pra entender como é que funciona o bagulho Pra conseguir fazer Ok 9 10 11 12 13 Acabou Eu acho que eu só vou fazer duas semanas Aí eu... Depois eu continuo Nossa, mas agora tá tudo caro Aumente a chance de venda de topping Mas eu nem consigo fazer o topping Eu acho que eu vou investir É... Qual que eu quero? Hum... Dá pra botar pudim? Quê? Alô, Ivera? Nossa Então... Então... É... Vamos adicionar Um pedacinho de chocolate Meu dinheiro tá acabando E esse aqui Ok E aí a gente vai cobrar um pouco mais caro, né? Porque a gente tem que faturar Peraí Ok... 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 Ai... Tô apostando o meu money nisso aí Meu dinheirinho Bora, 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 bora Ok... 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 Acabou É... Mas não tá... Ih, tá diminuindo Acho que eles não estão gostando do preço Pô... Pô, mas gente Eu tô investindo aqui, cara Tem que ficar mais caro É... Peraí, 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 peraí Deixa eu ver Vou investir nisso É... Cara, eu não tô nem subindo o negócio Eu não entendi Não era pra isso tá aqui dentro Pra eu botar Mas não tá aparecendo essa opção aqui É isso que eu não entendi Já entra automático Aqui diz que tá liberado Mas não aparece a opção De eu botar aqui dentro dele Eu vou botar mais Porque O pessoal tá Tá na ganância ali E eles daqui a pouco vão reclamar Vamos botar um pouco mais de quantidade Pra vender mais caro Vamos ver quanto rende Ok... Eu não vou nem até o final Pô, muito doce para beber Reduza... Ai, cara... Reduza... Caraca, muito doce Mas eu... Então... Vou fazer... Peraí... Eu tô investindo o meu querido dinheiro Aumente a chance de venda Então, eu não tô entendendo Porque ele tá vendendo Bora Ele tá vendendo top extra ali? Ah, talvez seja por isso As pessoas estão pagando a mais Porque eles estão pedindo com os extras Nossa, eu nem me tornei Ok, ok Ó, mil Mil dinheiros Acho que eu tô buscando, hein Ok, será que vai fechar a loja? Corar de serviço? Bora Ok Eu posso fazer 16 Muito doce aí Gente, para! Vou vender então Vou botar mais, né? Não, eu acho que 17 Cara, eu não sei É... Acelerar a produção Pronto Eu boto Vou botar mel Ah, não Esse aqui é baratinho Esse aqui também é Esse Bora Bora ver o que acontece Aumentar um pouco aqui Bora ver Espera aí Eu ganhei mais aqui Bora ver Vou botar até o dia 14 Ok Ok, subiu O pessoal gostou Tá Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer Já tá no... Ok Faltam esses 3 Deixa eu ver Eu posso investir Será que eles vão gostar de a Luíver? 150 Cara, eu tô muito long aí De abrir uma filial Eu vou subir mais um Eu vou vender 18 Será que eu aumento a quantidade de clientes? Vou aumentar Bora Não custa nada tentar Vamos ver o que vai acontecer Tá rendendo Já acabou? Então eu posso fazer 20 Já tá diminuindo O pessoal não sabe o que é da vida Aumenta a chance do Top Tá Eu vou botar 20 Bora ver E vai faltar Tá Mas acho que é bom Tá Então Basicamente O jogo é isso Né O seu objetivo É chegar em 20 mil Dolaritos Né E aí você vai abrindo filiais Né E aí você vai começando do zero Provavelmente Eu espero que vocês tenham gostado Ele é um jogo bem tranquilinho Né Só de você ficar deixando Aqui O personagem vendendo E tal Mas é um jogo bom Pra passar o tempo Vale a pena Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima See ya Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto